Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai estar. A cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai estar. Eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. E quando assim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória. E em glória ao meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.